Um grito alado na garganta. Minha voz voa na garganta, mas não sai. Voa para a direita, voa para a esquerda. Empalidece, soa, mas não sai. Debate-se-se na faringe, na laringe. Falta-lhe vontade, força e coragem para externizar-se. Deixe de ser oprimida, minha companheira voz. Fale, opine, critique, pergunte. Grite, grite. Chega de voar só na garganta, saia. Grite, grite, corte o horizonte. Do meu querido mestre Tico Camaleão, espero que você possa aproveitar todas as homenagens que lhe forem oferecidas, porque você merece. Um abraço, meu querido. Saudades, um beijão. E daqui a pouquinho eu estou aí para me juntar a vocês. Um grito alado na garganta. Minha voz voa na garganta, mas não sai. Voa para a direita, voa para a esquerda. Empalidece, soa, mas não sai. Debate-se-se na faringe, na laringe. Falta-lhe vontade, força e coragem para externizar-se. Deixe de ser oprimida, minha companheira voz. Fale, opine, critique, pergunte. Grite, grite, grite. Chega de voar só na garganta, saia. Grite, grite, corte o horizonte. Do meu querido mestre Tico Camaleão, espero que você possa aproveitar todas as homenagens que lhe forem oferecidas, porque você merece. Um abraço, meu querido. Saudades, um beijão. E daqui a pouco eu estou aí para me juntar a vocês. E daqui a pouco eu estou aí.